Fala galera, aqui é o Juninho e o Boris E hoje galera, a gente vai jogar Crafts Meio Eu vou colocar aqui no sobrevivência Ó, deixa eu criar um mundo, ó Não, criativo Agora eu vou criar um mundo, gente, ó O mundo já tá pronto, ó Agora galera, eu tenho um truque, um truque pra vocês Calma aí galera, anúncio Galera, eu tenho um truque pra vocês Por exemplo, vocês que dá trabalho pra achar diamante, espada Bom, vocês vão vir aqui nesses três pontos, ó Aí vocês vão pegar baú, ó Vocês vão colocar dois, se vocês quiserem Pode ser um, dois Aí vocês vão vir aqui, vocês vão pegar flecha Arco Aí vão colocar dentro do baú Vocês já acharam uma boa ideia Galera, eu vou pausar e vou voltar Deixa eu pegar aqui mais, galera Maçã dourada Maçã dourada, galera Maçã dourada, o que mais? A armadura, né? Que não pode faltar Elmo de diamante Peitoral de diamante Calças de diamante Negócio de diamante Espada de ouro e de diamante É, né? Bora Deixa eu colocar aqui, gente Pronto Coloquei tudo aqui que eu preciso Agora vamos tirar Vocês vão apertar em jogar Vão apertar sobrevivência E vão jogar Vocês vão vir no baú e vão pegar tudo Vocês vão pegar tudo aqui Vocês vão pegar tudo que tiver dentro do baú Tem um monte de coisa aqui no baú Você pode colocar mais coisas que eu coloquei Aí você vai deixar o baú pra trás Aí vai vestir sua armadura Aí você vai pegar sua espada Pega a de diamante Só que galera Eu ordeno você vestir a armadura E ficar com arco Vocês vão vestir a armadura Comer a maçã dourada E ficar com arco Pois pode escurecer Pode aparecer um bicho Como zumbi Eles não vão nem se aproximar de você Por exemplo, tem um zumbi bem aqui Ele vai vir atrás de mim É só você atirar nele Você atira com arco Aí quando ficar de noite É só vou Se tiver um esqueleto atirando você Você atira também com arco Vou jogar assim, gente Vou pular daqui, ó, gente Será que eu consigo? Uhul, consegui E, gente, eu também ordeno vocês Ah, calma aí, gente Bom, galera Eu saí aqui do mundo sem querer Mas, ó Você vai pro mundo Aí é assim Você come a maçã dourada Eu também ordeno, galera Você pegar Se você quiser, né Você pega cachorro e osso Galera, se você quiser Também pegue cachorros e ossos Aí você coloca um cachorro Aí você vai domando Coloca cachorro, doma Coloca cachorro Aí não se de novo Galera, aí você vai colocando os cachorros E domando Ó, já achei a bola Galera, quando ficar de noite Eu volto com vocês Porque de noite, galera Vai ter mais emoção Se preparem Galera O vídeo de hoje vai ser Eu lutei Eu vou lutar com 30 creepers E com 5 aranhas 30 creepers E 5 aranhas Bom, peguei minha espadinha Vou passar pro sobrevivência, né Gente, se você Se você acha que eu vou conseguir matar os Os 30 creepers E matar as 5 aranhas Por favor, me apoie Deixa o like 3, 2, 1 Começou Humilhação, galera Humilhação Esqueci de pegar a maçã dourada Gente, eu não vou ganhar isso Gente, eu não vou ganhar isso Não, gente Agora que eu lembrei Se a aranha não mata nem Eu vou estar de manhã, eu acho Não lembro disso, eu acho Gente Gente, eu tenho que conseguir Fazer elas explodirem Eu tenho que conseguir Fazer elas explodirem Eu vou matar ela nem Eu vou matar esse creeper Sem usar a espada, gente Incrível, né Alguns podem ter Ataque surpresa Por exemplo, eu tô bem Matando aqui Aí eles vêm e me latam Ó, tem que fazer Espiros juntos Olha Vai, vai, vai Vai, pode, pode Vai, pode, pode Matou Gente 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 Tá muito difícil Esse desafio Pode Ai, gente Já era Eu não vou passar Esse desafio, gente Eu não vou passar A aranha eu vou matar depois Deixa pra depois, né A aranha é a mais fácil Creeper eu já matei todos, né Ixi, gente Tem que Eu tenho que recuperar Deixa eu pegar a carne Ai, ai Morri Já morri, já morri Já morri, já morri, gente Já morri Gente, não é possível Quando eu vou conseguir matar o creeper Não é possível, gente É por causa que, gente A minha vida já tá acabando Eu tenho que comer alguma coisa Gente Eu tenho que comer alguma coisa Porque Se não Eu vou tá muito lascado Deixa eu pausar aqui Gente, eu tenho que comer alguma coisa Se eu não comer alguma coisa Esses creepers Esses creepers, né Vão me matar Ah, eu acho que eu vou morrer, gente Então eu já quero morrer Não, eu vou morrer De qualquer jeito eu vou morrer, gente Eu não tenho nada pra me comer Gente Galera Morri É, né De qualquer jeito Não tem como escapar E agora Cadê? Eu vou perto do baú Que lá tá a minha espada Vou matar esses creepers Me apoiem, gente Não Geralmente Quando acabar esse vídeo Eu vou falar pra vocês Pode vir, creeper Pode vir, creeper Eu tô com muita vida Eu vou te matar com a espada Vou te matar com a espada Vou te matar com a espada Eles não explodem nada Ai, explodem Faz uma explosão, viu, gente? Esse vídeo vai demorar 6 minutos Demora 6 minutos pra me matar Esses creepers e essas aranhas Trinta, gente Pra matar Trinta creepers Precisa morrer duas vezes, né? Incrível Ela já tá bugando aqui Falta um Falta um, né? Falta Ixi Matei todos Passei no texto Mas quanto matar as aranhas Quem me apoia Deixa o like Se inscreve no canal E ativa as notificações Vem, aranhas Eu sei que vocês são mentes Mas Vai ser muito fácil Esse desafio Matei lá só com um toque, gente Só com um toque Soltou um creeper Gente, demora tudo isso Pra eu conseguir matar Trinta creepers e cinco aranhas Demora tudo isso, gente Demora 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 seis Ixi Demora sete minutos Pra eu matar Trinta creepers e Cinco aranhas Demora muito, gente Morri, gente Morri Mas eu cumpri o desafio Espero muito que vocês tenham gostado Ativa as notificações Deixa o like no vídeo E, gente O vídeo durou sete minutos Pra eu matar Trinta creepers e cinco aranhas E eu teria que morrer Três vezes Pra matar Então Pra matar Trinta creepers e cinco aranhas Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau, galera Muito obrigado Pelos 131 inscritos Muito obrigado Tchau Se inscreve no canal Tchau Tchau, tchau